Uma milícia curda da Síria, apoiada pelos Estados Unidos, foi acusada pela Amnistia Internacional de ter cometido crimes de guerra. A AMI documentou casos em mais de uma dúzia de aldeias em áreas controladas pelos curdos, onde as moradoras foram obrigadas a fugir ou cujas casas foram destruídas pela Unidade de Proteção do Povo, a IPG. Num documento, a organização denuncia a violação do direito humanitário internacional em ataques que equivalem a crimes de guerra. Um porta-voz da IPG refuta as acusações e fala em casos isolados.